Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Kleber e neste vídeo nós vamos dar início ao acompanhamento ou material assíncrono audiovisual da disciplina Desenvolvimento Web Back-End. É isso aí, dando seguimento no curso Superior de Tecnologia e Sistemas para a Internet e FRN Campos Zona Leste. Vocês já estão aí nos finalmentes, a gente vai agora juntar tudo o que a gente viu de programação até agora e vai utilizar frameworks, ou seja, ambientes que vão nos ajudar a pensar e nos preparar de uma forma mais descentralizada e modular para sistemas mais complexos, sistemas maiores do que os nossos programinhas que a gente viu aí ao longo das disciplinas de programação. Junto com o desenvolvimento front-end que vocês viram ou estão vendo aí em paralelo, a gente tem então a visualização full stack, a pilha completa, que hoje envolve, separa em dois cenários distintos, front-end e back-end, para que se tenha um maior aprimoramento, um maior detalhamento, uma maior especialização. É comum vocês verem que ao longo da formação que você tem em programação, alguns derivem ou gostem mais da parte do front, outros gostem mais da parte de back e outros que querem fazer de tudo um pouco são full stack. E na primeira aula logo a gente vai desmistificar se houver ainda qualquer dúvida com relação a esses conceitos e outros mais. Vamos então à apresentação de nossa disciplina. Inicialmente me apresentando para aqueles que ainda não me conhecem, acho que a maioria deve ter tido contato comigo em outras disciplinas de programação do curso, mas enfim, meu nome é Ricardo Kleber e sem mais delongas, deixo aí para vocês meu website, meu e-mail pessoal e o meu e-mail institucional. Sou formado em ciência da computação pela UFRN, tenho mestrado em computação e redes com foco em segurança da informação, sou professor do IFRN há 17 anos, professor de cursos de graduação, nível médio e cursos de extensão há 28 anos e estou aqui para colaborar na formação de vocês, mais uma vez, nessa disciplina que agora concentra, foca na parte de trás, o que acontece nos bastidores dos grandes sistemas da web. É isso que a gente vai ver em desenvolvimento web back-end. Vamos lá então, alguns detalhes relacionados à disciplina que estão previstos no PPC do curso e mais discriminadamente dentro do conteúdo programático que vocês recebem e têm acesso e está disponível inclusive no nosso ambiente AVA. A emenda, em linhas gerais, ela envolve aí três ou tem três grandes objetivos. O primeiro, naturalmente, é desenvolver aplicações de projetos de aplicações web back-end, como o nome da disciplina diz. Em algum framework do estado da arte. Pois bem, essa disciplina pode variar ao longo dos anos com relação a como é que vai ser aplicada, que ferramenta ou que ferramentas vão ser utilizadas para esse desenvolvimento back-end. Nós vamos dar uma pincelada na unha, ou seja, fazer, mostrar um back-end em Python, que é a linguagem que você já vem utilizando. Como é que você levanta um servidor do lado de trás, ou seja, que está dando suporte à aplicação de páginas estáticas e em seguida em páginas dinâmicas, mas vai ver que naturalmente, ou vamos tentar conscientizá-los, naturalmente você precisa de ambientes, frameworks, para lhe auxiliar nessa tarefa de que seu projeto seja melhor estruturado. Vamos dar então uma pinceladazinha no Flash, que é um micro-framework, rapidamente mostrar um exemplo prático de um back-end feito com Flash, mas o nosso grande foco, pelo menos por enquanto, é utilizar o framework do estado da arte do Python, que é o Django, isso mesmo. Então a gente vai usar preferencialmente, prioritariamente, em praticamente todo o curso, como o nosso apoio de framework, o framework Django, que é um Python, ou seja, por trás, por trás do framework, tem o Python que vocês já estão acostumados ao longo do curso, beleza? Além do desenvolvimento em si das aplicações, a ideia é criar e utilizar APIs, que tem sido uma demanda do mercado muito crescente, tanto para integrar sistemas como para disponibilizar recursos dos seus sistemas para outros sistemas, com aplicação de cliente front-end. E, em contexto geral do curso, planejamento e desenvolvimento de atividades de extensão. São os objetivos previstos no nosso PPC. compreender os conceitos fundamentais e o estado da arte em desenvolvimento de web e back-end. Deixa eu ficar menorzinho aqui, que minha cabeça está muito grande. Aqui fica melhor, né? E aí, em vermelho e destaque, o foco dessa disciplina, eu quero todo mundo desenvolver um sistema bacana em Django no final. Desenvolver projetos e aplicações em um framework back-end. Criar e fornecer acesso a APIs RESTful. Vamos ver o que é isso e como é que a gente cria e utiliza as APIs RESTful. E acessar e realizar operações CRUDE em base de dados. CRUDE é um acrônimo para as principais operações feitas na base de dados, como vamos ver lá já a partir da terceira unidade, de uma forma superficial e mais para frente, lá para a sétima ou oitava unidade, a gente vai implementar um acesso completo, criação, consulta, exclusão, listagem de dados, em um banco de dados ligado ao nosso sistema usando o Django. Finalmente, desenvolver da manutenção em sistemas de empresas com práticas extensionistas, já que o nosso curso tem foco no mercado e vocês já estão tendo esse foco aí em outras disciplinas e orientados nos projetos integradores e ou vocês já no mercado de trabalho trazendo demandas para que o curso possa auxiliar no mercado de trabalho. Pois bem, nosso cronograma, como sempre, oito unidades, esse é o padrão das disciplinas com essa carga horária, sendo já na primeira unidade, introdução ao desenvolvimento web e back-end. Vamos dar uma geral para fazer o match aí, o encaixe com front-end, um pouquinho de histórico de sistemas estáticos ou páginas estáticas, até páginas dinâmicas, as demandas que fizeram com que ao uso de front-end fosse uma coisa, desculpe, de front-end e de back-end fosse uma coisa bem natural e meio que obrigatória no dia de hoje, utilizando frameworks. No finalzinho dessa unidade 1 nós já vamos começar, esse curso é muito hands-on, é muito mão na massa, então no finalzinho da unidade 1 nós já vamos começar a fazer nossos pequenos sistemas ali, usando o código Python e o microframework para em seguida, na unidade 2, a gente já vai meter a mão na massa para instalar e configurar o ambiente de desenvolvimento no Django, fazendo já, subindo um servidor com Django, toda a infraestrutura para a gente começar a trabalhar, tendo todo o cuidado de fazer isso como se fosse num ambiente profissional, ou seja, de fato com detalhes de como você vai programar para o mercado usando o Django. Na unidade 3 a gente vai modelar o banco de dados, nós vamos ver aí o conceito de ORM, modelagem de objeto relacional, que o Django utiliza para facilitar a nossa vida no acesso ao banco de dados, e nesse primeiro momento vamos criar as instâncias, os nossos bancos que vão ser usados em sistemas ao longo da disciplina. Nada ainda de operar diretamente o banco para inserir e apagar, só superficialmente, por quê? Porque a gente vai voltar a ver isso na unidade 6. Unidade 3, então a modelagem de acesso ao banco, das unidades 4 a gente vai trabalhar aí, nesse, no aproximação com o front-end, na camada VIO, nós vamos ver as três principais camadas de sistemas para web, o model, o VIO e o template, o MVT. Isso vai variar um pouquinho, a gente já vai discutir sobre isso na primeira unidade. Então a lógica de negócios, como é que a integração do que o usuário está vendo no front-end com o que ele vai e espera receber do back-end, a gente vai ver a lógica de negócios na camada VIO. Unidade 5 a gente vai finalmente para a camada que mais de fato se aproxima do front-end, o visual, a camada template, interface com os usuários. E aí a gente vai dar uma pinceladazinha em frameworks, como bootstrap, né, para deixar um pouco mais agradável essa parte do front-end, mas que vocês já estão safos nisso aí, porque tem uma disciplina específica para trabalhar essa parte do visual. Unidade 6, então, como a gente falava, finalmente a gente vai trabalhar mais a fundo, utilizando classes de alto nível, para nos ajudar a fazer todas as operações no banco de dados, chamado CRUD, Create, Read, Update e Delete. Na unidade 7, nosso sistema prontinho lá, a gente vai ver uma parte essencial no acesso a sistemas web, que é a autenticação e autorização, para que a gente restringe o acesso ao nosso sistema, hoje não existe esse, a não ser uma homepage simples, né, mas quase todos os sistemas para web, você tem níveis de acesso, alguém tem que se autenticar e ter autorização para acessar determinadas partes do nosso sistema, a gente vai ver como é que a gente vai se no Jango na unidade 7. Fechando no 8, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o deploy, olha aí. Ah, vamos levar a nossa aplicação para um servidor externo, como é que a gente hospedaria um servidor num servidor de hospedagem. E aí a gente vai também mudar, ou migrar aí o nosso banco, para um banco SGBD. Vamos começar usando o SQLite lá atrás, que é um banco que fica gravado na própria máquina, e na hora do deploy a gente também vai ver como é que a gente utiliza um servidor de banco de dados mais robusto, usado pelo mercado, o Postgres ou o MySQL. E aí a gente vê qual é o mais adequado, mas isso vai ficar muito abstrato, abstraído para a gente por causa do que a gente vai ver na unidade 3. O ORM ajuda muito nessa tarefa de integrar a diversos bancos, se for o caso. Fechando então com o deploy de aplicação e tá lá. Fechamos a disciplina com um sisteminha semiprofissional. Semi por quê? Porque o resto depende de vocês. Para deixar a coisa bacana, vocês usam o aprendizado e vão para o mercado de trabalho, desenvolvimento web, back-end, é isso. Beleza? Avaliações, vocês sabem como é que funciona. A gente só dando uma pincelada aqui para vocês terem esse reforço, mantendo avaliações online ao longo das 8 unidades, somam 40% da nota, 60% a nota da prova presencial que vocês fazem no polo ao final da disciplina. Uma avaliação objetiva para cada unidade de aprendizagem. Uma unidade de aprendizagem corresponde a 10 horas, então você tem aí 10 horas por semana, uma avaliação a cada 10 horas, sendo que cada avaliação dessa, 8 questões objetivas, múltipla escolha, valendo 80% da nota, e toda semana uma questão subjetiva discursiva, que a gente vai forçar um pouco naturalmente para vocês desenvolverem e poderem criar um pouco além do conteúdo objetivo. Essa é a função da questão subjetiva. Lembrando, prova de reposição, só se cumprir os requisitos, manda o processo para a secretaria, se perdeu alguma prova, se tiver o deferimento, depois das 8 unidades, a gente vai abrir aí a data para a prova de reposição, que já vai ser apresentada no primeiro dia de aula, que está lá no nosso ambiente AVA, e prova de recuperação, caso alguém não atinja a média, também depois das 8 unidades, vocês já estão tarimbados de saber isso, porque esse é o modelo do nosso curso. Belezinha? Interação, preferencialmente em vermelho aí, nos fóruns do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá a gente registra, lá a gente tem um histórico, lá a gente pode colaborar, e lá é uma forma mais democrática da gente compartilhar conhecimento relacionado ao curso, direto ou indiretamente. Usem o fórum para tirar dúvidas, usem o fórum para compartilhar conhecimento, usem o fórum para reclamar, para trazer informes, sugestões, enfim, usem o fórum para interação. Eventualmente, quer falar diretamente comigo, meu e-mail, ou meus e-mails estão disponíveis aí, uma opção secundária, não vai ter um retorno tão rápido quanto o fórum, já que no fórum, a gente vai estar interagindo com todos da turma, e se tiveram alguma dúvida específica, um comentário específico, que queiram fazer de forma síncrona, aguardem o webinar de revisão, que vai ser combinado lá, antes da prova final, para fazer aquela super revisão, online, com vocês, e aí a oportunidade de a gente tirar as últimas dúvidas, e interagir online. Belezinha? Então é isso, no mais, um último detalhe aí, existem algumas bibliografias sugeridas no PPC, adicionalmente, a essas que estão lá, no documento no AVA, eu sugiro dois livrozinhos aí, e-books, que não são muito aprofundados, na parte teórica e conceitual, mas trazem muitos exemplos práticos bacanas, e são gratuitos, tá? pythonacademy.com.br, é o livro Django, desenvolvimento web com Python e Django, que tem muita coisa, do que a gente vai ver aqui, de prática, você vai encontrar muito semelhante nesse livro, e, adicionalmente, desenvolvimento de APIs com Django, o REST Framework, o primeiro mais voltado para o sistema, o segundo mais para desenvolvimento e uso de APIs em Django. Belezal? Finalizando então, e reforçando, aí está meu website, aqui está o meu e-mail pessoal, e profissional, e assim a gente encerra, esse primeiro contato, apresentação da disciplina, estou à disposição de vocês, mais informações, naturalmente, lá no nosso AVA, nesse modelo síncrono e assíncrono, de interação, nas disciplinas do curso técnico em sistemas para a internet, do campus IFRN Zona Leste, o nosso AVA é o nosso point, o local onde tudo acontece, avaliações, interação, e tudo mais. Aguardo vocês no AVA, e vamos acompanhando aí, os materiais que vocês já conhecem também, as videoaulas, os e-books, material complementar, e façam as avaliações sem perder os prazos, não esqueçam disso. Sejam muito bem-vindos, e vamos em frente.